acho que tem que pensar em tudo tem que ir com o equipamento que você está adaptado já também preparado, bike fit feito treinado bastante nessa bicicleta, o tênis que você for correr também já ter usado bastante para chegar lá você não ter elementos surpresas com o equipamento você já está tudo adaptado a esse equipamento e apenas o clima o ambiente e o terreno que você vai enfrentar e aí é a hora de você ter esses pneus de reposição para você poder escolher o pneu certo e fazer sua prova com mais perfeição outra coisa importante também é provas internacionais geralmente a gente fica mais ansioso mais nervoso tentar manter a calma mesmo chegar lá mais tranquilo encarar como uma prova local mas sabendo que está no mundial você vai ter que se dedicar mais e fazer o seu melhor naquele dia mas não deixar a ansiedade te atrapalhar e aquele nervosismo ficar elevando seu batimento e te deixando mais vamos dizer assim sem condições de fazer uma prova boa então acho que é trabalhar a mente também muito importante nesse momento na semana da prova e vai lá